Alô, Zona Norte! Boa noite, Quintal 2! Obrigado pela presença de vocês. A banda! Eu sou aquilo que sou, e se quiser me mudar, você vai se arrepender. Pois foi assim que gostou, foi desse jeito que amou, além do bem e do mal, eu sou o homem ideal, não adianta fugir, não adianta correr, nem procurar por aí. Você não vai encontrar, melhor você se entregar, melhor você desistir, o seu lugar é aqui. As loucuras que eu fiz, pra te satisfazer, só pra te ver feliz, pra te dar mais prazer. O banquete de amor, que eu quis te oferecer, sem vergonha e sem medo. Você não me entendeu, você não deu valor, você desmereceu, minha prova de amor. Mas se alguém foi vulgar, esse alguém não fui eu, teu desejo pediu, meu amor, atendeu. De coração tão puro, meu amor, eu mergulhei no escuro. E por mais que procure um outro igual, pra você serei sempre um homem ideal. De coração tão puro, meu amor, eu mergulhei no escuro. E me entreguei, como nunca, jamais me entreguei. Sobe aos centros de mitos que ultrapassei, de tanto que eu te amei. Eu sou aquilo que sou. E se quiser me mudar, você vai se arrepender. Pois foi assim que gostou, foi desse jeito que amou. Além do bem e do mal, eu sou o homem ideal. Não adianta fugir, não adianta correr, nem procurar por aí. Você não vai encontrar, melhor você se entregar, melhor você desistir, o seu lugar é aqui. As loucuras que eu fiz, pra te satisfazer, só pra te ver feliz, pra te dar mais prazer. O banquete de amor que eu quis te oferecer, sem vergonha e sem medo. Você não me entendeu, você não deu valor, você desmereceu, minha prova de amor. Mas se alguém foi vulgar, esse alguém não fui eu, teu desejo pediu, meu amor, atendeu. De coração, de coração tanto, eu mergulhei no escuro, meu amor, atendeu. E por mais que procure um outro igual, pra você serei sempre um homem ideal. De coração, de coração tanto, eu mergulhei no escuro, meu amor, atendeu. E me entreguei, como nunca, jamais me entreguei, só eu sei dos limites que ultrapassei. E tanto que eu te amei, tanto que eu te amei, e tanto que eu te amei. E tanto que eu te amei, e tanto que eu te amei. Eu te quero além da cama. De amor eu não vou, o que eu posso é chorar de saudade. Mas depois vou tentar refazer, minha felicidade. Entreguei minha vida a você, e você jogou fora. Desde mim o que eu quis, me usou, e depois foi embora. Desde o tempo passar, você vai perceber, que fazendo o que fez, só jogou pra perder. Vai lembrar dos momentos que a gente viveu, que ninguém te amou como eu. Eu te quero além da cama. Eu te quero além da cama. Eu te amo de verdade. É o lado mais puro, mais angelical. É o lado mais puro, mais angelical. É o lado mais puro, mais el料. É o lado mais puro, mais amado. E aí, pode ser que meu mundo não tenha mudado Mas também pode ser que outro alguém já esteja ao meu lado Escutando as palavras de amor que você me dizia Desfrutando de todos os sonhos que eu te oferecia Ocupando o espaço que você deixou Aceitando a paixão que você renegou Eu ainda te amo, te quero demais Meu amor, veja bem o que farás Eu te quero além da calma Eu te amo de verdade É o lado mais puro, mais angelical É o cheiro, é a pele, é o lado animal Eu te quero além da calma Eu te amo de verdade Livro as loucuras de amor que a gente já fez Dava tudo de mim pra fazer outra vez Obrigado Obrigado Faz uma loucura por mim Faz uma loucura por mim Fica até de madrugada 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 Eu posso te provar o que quiser de mim Só posso te aceitar não ver que foi capaz Faz uma loucura por mim Faz uma loucura por mim Faz uma loucura por mim Fica até de madrugada 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 Noite afora Só assim eu acredito nessa história Que você sentiu saudade de me ter Põe na prática besteira esta memória Pensa menos, faz de tudo, manda ver Vem pra dentro, tenta ser da mesma escória Como já fiz mil loucuras por você Se é pra recomeçar que seja até o fim Se não é pra ficar, não gaste o teu latim Só posso te aceitar ao ver que você faz Uma loucura por mim, uma loucura por mim Se você me provar que vai fazer assim Eu posso te provar o que quiser de mim Só posso te aceitar ao ver que foi capaz De uma loucura por mim Obrigado Faz uma loucura por mim Se tem outra em sua vida Mande embora Sucesso É recordar Você faz de conta Que quer meu perdão E depois apronta O meu coração Desarruma tudo Fazendo a luaça Me põe quase louco Me põe quase louco Me põe quase louco De tanta pirraça Dos carinhos Que dar-se favor Tira meu escudo Me põe em defesa Me deixa acesa Com água na boca Carente de amor Canta aí Canta aí Canta aí Garoto Maroto Traz No jeito de amar Faz de mim Teu pequeno brinquedo Querendo brincar Garoto Garoto Vem me amor Vem mostrar O caminho Da dor Sem ilusão Só você Pode ser a criança Do meu coração Desabunda tudo Fazendo a ruaça Me põe quase louco De tanta pirraça Dos carinhos Me dar-se favor Tira meu escudo Me põe em defesa Me deixa acesa Com água na boca Carente de amor Vocês, vocês, vocês Me põe em defesa No jeito de amar Faz de mim Teu pequeno brinquedo Querendo brincar Garoto Vem me amor Vem mostrar O caminho Da dor Sem ilusão Só você Pode ser a criança Do meu coração Obrigado 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 Amém. E de repente você vem dizer Que não sente mais nada E que o sonho acabou E que já não dá mais pra vigar Você fala de amor feito com jogo De carta marcada Deito roupa surrada que a gente Se cansa de usar De repente você já não vê O que faz mais sentido E me joga na cara palavras Que fazem doer demais Bate a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faço de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar Que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar Pra minha voz chegar Não sente seus abraços Querendo apertar O que sempre foi ter O que sempre foi teu E é que eu digo a saudade Quando ela chegar E o desejo na boca Querendo beijar E é que eu faço Que é que eu faço pra me acostumar A viver sem você De repente você já não vê O que faz mais sentido O que faz mais sentido Sem saber Sem saber o que eu faço Sem saber E o que eu digo pra mim Se você me deixar Canta aí Canta aí Canta aí Canta aí Mais de repente E o que eu dou Não sente seus abraços Querendo apertar O que sempre foi teu E é que eu digo a saudade Quando ela chegar E o desejo na boca Querendo beijar O que é que eu faço pra me acostumar a viver sem você? Pra você que volta atrás Lá vem você de novo procurar por mim Por favor me esqueça Não ficou nenhum vestígio de você em mim Por incrível que pareça Quando a gente se apaixona de bobagens Faz promessas que não vai poder pagar Me perdoa-se da despedida, eu te beijei O gosto de quem vai voltar Se alume com alguém que seja do teu jeito Porque a gente já não tem mais nada em comum Nós ficamos tantas vezes um no outro Mas nunca fomos um Não toque em mim A paixão tem memória E se o coração resolve me trair E trair logo agora não dá pra fugir Não faz assim Eu conheço esse jogo Eu já sei que se a gente se tocar É fogo É fogo Por favor Por favor me esqueça Se alume com você Se alume com alguém que seja do teu jeito Porque a gente se alume com você Porque a gente já não tem mais nada em comum Nós ficamos Nós ficamos tantas vezes um no outro Mas nunca fomos um Não toque em mim Não toque em mim A paixão tem memória E se o coração resolve me trair Me trair logo agora não dá pra fugir Não faz assim Não faz assim Eu conheço esse jogo Eu já sei que se a gente se tocar Se a gente se tocar é o quê? Se a gente se tocar é o quê? Se a gente se tocar é o quê? Eu já sei que se a gente se tocar É fogo É fogo É fogo Obrigado Obrigado Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero São seus lindos olhos morena Tão cheio de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem pode Eu também É quem sou Nem de onde Eu sempre Pra onde vou Eu já sei o seu amor Que me dar a vida Que me dar o calor Tu me condenas Tu me condenas Por ser vagabundo Mas meu destino É viver ao léu Se vagabundo É o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem pode Quem pode Eu sou Eu só Eu sou Se eu sou Amor Que me dar a vida Que me dar a vida Simba! Se você que me perdi Se você que me perdi Se você que me perdi Tu me condenas por ser vagabundo Mas o meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Vocês, vocês Quem importa saber quem sou De onde venho e pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Quem importa saber quem sou De onde venho nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Obrigado! Tá lindo! Tá maravilhoso! E tu que acreditavas Mandar em todo mundo Por isto nunca foste capaz de perdoar Cruel e desalmado De todos tu te ria Hoje imploras carinho Até por piedade Aonde está teu orgulho? Cadê tua coragem? Tu hoje estás vencida Em ploras caridade Já vês que não é certo Amar sem ser amado E assim tô derrotado Que lástima me das Amar sem ser amado Maldito! Amar sem ser amado Me alegra que tu sofras Que implora e que te humines A se frente esse amor A vida é uma roleta E que apostamos tudo E a ti sempre foi dado O direito de ganhar Mas hoje a tua sorte Falta ou não vai chegar Falha de coração Não voltes a jogar Aonde está teu orgulho? E a dentro da coragem Tu hoje estás vencida Em ploras caridade Já vês que não é certo Amar sem ser amado E assim tô derrotado Que lástima me das Maldito! Coração! Me alegra que tu sofras Que implora e que te humines A se frente esse amor A vida é uma roleta E que apostamos tudo E a ti sempre foi dado O direito de ganhar Mas hoje a tua sorte Falta ou não vai chegar Falha de coração Falha de coração Falha de coração Falha de coração Não voltes a jogar Não voltes a jogar Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Mostra só a vida Eu não quero que ela note Em tanta tristeza Traga E hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Maestro Vanderlei Obrigado Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não credo que ela note Em tanta tristeza Garçom, amigo Garçom, amigo E hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Obrigado, Natal Obrigado, Zona Norte De coração, obrigado Robério Me amei, quer senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde veio Nem pra onde vou De onde vem Não importa Pois já passou O que importa É saber Para onde vou Minha amiga Senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tenho só como abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo Deu uma palhoça No canto da cega Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Demorar comigo Aqui é pequeno E se for preciso Tem um violão Tem uma baranda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Comigo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma baranda Tem uma baranda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Comigo Vem morar comigo Senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Senhorita Comigo Obrigado Eu hoje vou sair e procurar você Para ficar comigo Para ficar comigo Eu hoje compreendi que é muito triste A solidão de quem não tem amor Cancei de ser escravo do orgulho E agora resolvi buscar você E agora resolvi buscar você E eu não suporto mais ficar aqui A esperar você voltar pra mim Você Você Não pode imaginar Meu sofrimento Meu sofrimento Por que seu rosto não me sai Do pensamento Do pensamento Sei Que você não vai voltar Já cansei Já cansei De tanto esperar Agora vou sair e vou buscar Você de novo para mim Tá bom Tá bom Tá bom Obrigado Obrigado Eu hoje vou sair e procurar você Para ficar comigo Eu hoje compreendi que é muito triste A solidão A solidão de quem não tem amor Cancei de ser escravo do orgulho E agora resolvi buscar você Que eu não suporto mais ficar aqui A esperar você voltar pra mim Cantei 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 Você Não pode imaginar Meu sofrimento E eu Por que seu rosto não me sai Do pensamento Sei Que você não vai voltar Já cansei De tanto esperar Agora vou sair e vou buscar Você de novo para mim Ah, quando eu pude perceber Não sabia caminhar Na minha própria casa Ah, eu preciso de falar E acaba de roubar A minha alma Cadê os meus sentidos? Tá tudo com você Às vezes até duvido É louco este querer Me faz voltar ao tempo Não posso te perder Devolva meus momentos Devolva o que fui Pois hoje sou você A quem eu pertenci Se regressasse não viria me reconhecer Que vida que eu vivi Se hoje viva a sua vida Até enlouquecer A quem devo gritar Se até minha voz Você a fez calar Se alguém me procurar Não vai me achar Pois hoje estou acorrentado E não sou nada Sem você Sem você Cadê os meus sentidos? Tá tudo com você Tá tudo com você Às vezes até duvido É louco este querer É louco este querer Pois hoje Pois hoje sou você A quem eu pertenci Se regressasse Se regressasse não viria Se regressasse não viria me reconhecer Que vida que eu vivi Se hoje viva a sua vida Até enlouquecer Pra quem eu pertenci Pra quem devo gritar Se até minha voz Você a fez calar Se alguém me procurar Não vai me achar Pois hoje estou acorrentado E não sou nada Sem você Sem você Sem você Sem você Obrigado! Obrigado! Ao vivo! Tenho uma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me notisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Canta comigo agora Canta comigo Vai ficar bonito Vai ficar bonito Simba! Meu grande amor Diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonitos Que eu sonhei Que eu sonhei Que eu sonhei Em teu colo E apertava o teu corpo E sem cessar Canta comigo Canta comigo Canta comigo Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Amor! Amor! Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Amor! 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 Só no arrasta Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Quem tá comigo, Natal? Meu Oh, meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Obrigado pela força Para todos os casais Toda vez que vejo um casal apaixonado Lembro logo de nós dois A distância aumenta E aperta o coração Choro a saudade que se foi Eu queria tanto não pensar em nossas vidas Esquecer o que passou A distância aumenta A distância logo para mim É uma ferida Que o tempo não estarou Eu queria tanto não lembrar O que se passou entre nós dois Mas em cada esquina Mas em cada esquina tem um bar Pra se falar de amor Onde se reúnem os casais Cerveja gelada e beijos quentes São pontos fortes Nem quero lembrar Pra ter lembrado Pra ter lembrado A gente Toda vez que vejo um casal apaixonado Lembro logo para mim Lembro logo de nós dois A distância aumenta A distância aumenta E aperta o coração Choro a saudade que se foi Eu queria tanto não pensar em nossas vidas Esquecer o que passou A distância aumenta A distância aumenta A distância logo para mim É uma ferida Que o tempo não acharou Eu queria tanto não lembrar O que se passou entre nós dois Mas em cada esquina tem um bar Pra se falar de amor Onde se reúnem os casais Cerveja gelada e beijos quentes São pontos fortes Nem quero lembrar Pra que lembrar a gente Pra que lembrar a gente Pra que lembrar a gente Da boca pra fora Pra as mulheres Pode tudo se perder Posso até enlouquecer Coração explodir dentro do peito E não vai ter outra vez Acabou, vai ser essa vez Você quer, mas não tem jeito Pode o mundo cair sobre mim E a minha vida virá tempestade Traga de amor Traga de amor qualquer coisa assim Você pra mim não vai ser saudade Da boca pra mim não vai ser Da boca pra fora A gente diz tudo que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caso passado Da boca pra mim não vai ser Da boca pra mim não vai ser Da boca pra fora A gente diz tudo que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caso passado Que ela é caso passado Da boca pra fora Coração sabe mentir Só não aprendeu a abrir Mão de você Do meu lado Podem o mundo cair sobre mim E a minha vida virá E a minha vida virá tempestade Traga de amor qualquer coisa assim Você pra mim não vai ser De saudade Da boca pra fora A gente diz tudo que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caso passado Da boca pra fora Coração sabe mentir Só não aprendeu a abrir Mão de você Do meu lado Da boca pra fora A gente diz tudo que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caso passado Da boca pra fora Coração sabe mentir Só não aprendeu a abrir Mão de você Do meu lado Ao vivo Direto de Natal Para o Brasil Obrigado pela faça Obrigado pela faça Se eu quiser fumar Se eu quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Eu pago tudo que eu consumo Com suor E o meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego Eu um dia me aprumo Eu tenho fé no meu apego Teus postos eu chamego Com quem me faço cafuné Como vampiro e morcego Eu amo em minha mulher O meu linguajar é nato Eu não estou falando grego Eu tenho amores e amigos de fato Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado Pra falar de vida alheia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia Gente que vive chorando De barriga cheia Tem gente que vive chorando De barriga cheia Gente que vive chorando De barriga cheia Tem gente que vive chorando De barriga cheia Toma gente Gente que vive chorando De barriga cheia Se vai! Se eu quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Eu pago tudo que eu consumo com suor E o meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego Eu tinha minha prumo Eu tenho fé do meu apego Teus postos eu chamego Com quem me faz cafuné Como vampiro e mocego Teu homem e minha mulher O meu linguajar é nato Eu não estou falando grego Eu tenho amores e amigos de fato Dos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado Pra falar de vida leia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia Gente que vive chorando de barriga cheia Tem gente que vive chorando de barriga cheia Gente que vive chorando de barriga cheia Tem gente que vive chorando de barriga cheia O Geraldo da Gema Sempre que vive chorando de barriga cheia Sima Como é Alô Geraldo Em cima, em cima, em cima Eu tive um sonho tão lindo Que não posso esquecer Recordar o passar e viver Ai, se eu pudesse contar Tudo que se passou Me desmoio de amor Sei que ninguém me acredita Mas eu posso curar E a felicidade vem me procurar Ei, oh morena querida Eu quero te dar, moreninha Tenta toda a minha vida Eu tive um sonho tão lindo Que não posso esquecer Recordar o passar e viver Ai, se eu pudesse contar Tudo que se passou Me desmoio de amor Sei que ninguém me acredita Mas eu posso curar E a felicidade vem me procurar Ei, oh morena querida Eu quero te dar, moreninha Tenta toda a minha vida Eu quero te dar, moreninha Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofino De longe eu avistava A figura de um menino Que corria a minha porteira Depois vinha me pedindo Ao que o Bernardo e seu moço Viam pra eu me garantir Quando a boiada passava E a pulveria apaixando Eu jogava uma moeda E ele saia pulando Obrigado, boiadeiro Que deu lá me acompanhando Por isso isso é tão foda Viu, velhante Lá para as bandas de Orofino Levando o gato selvagem Quando passo na porteira Até vejo a sua irmã Aquele rosto tão triste Mas eu lhe dei uma mensagem Aquele rosto trigueiro De janta boia A cruzinha do estradão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não me esqueço jamais De que o meu gato espalhe Eu preciso ir atrás Desse pedaço de chão Perante eu não toco mais Desse pedaço de chão Casa Bonita Fiz uma casa bonita naquela colina Construí piscina, decorei o quarto como ela pede E no entanto ela não deu valor, pôs tudo a perder Daquela casa eu só entro agora, se for pra vender Ou por qualquer preço, uma casa bonita que eu fiz na colina Viver sozinho é mesmo a minha sina e que adianta amar e sofrer Eu preferia ter deito um ranchinho lá no pé da sega Casado com alguém que plantasse a terra e tirasse da terra o amor pra viver Eu preferia ter deito um ranchinho lá no pé da sega Casado com alguém que plantasse a terra e tirasse da terra o pão pra comer Simão! Música Fiz uma casa bonita naquela colina Construí piscina, decorei o quarto como ela pede Música E no entanto ela não deu valor, pôs tudo a perder Música Música Naquela casa eu só entro agora, se for pra vender Música E no entanto ela não deu valor, pôs tudo a perder Música Música Eu preferia ter deito um ranchinho lá no pé da sega Casado com alguém que plantasse a terra e tirasse da terra o amor pra comer Música Música Quando eu vi no setão seu gosto, não me protocolo A malota era o sangue e o ganhado era o nó Música Só trazia coragem e a cara, viajando no pau de arara Música Eu penei, mas aqui cheguei Música Eu penei, mas aqui cheguei Música E no entanto ela não deu valor, pôs tudo a perder Música A malota era o sangue e o ganhado era o nó Música Só trazia coragem e a cara, viajando no pau de arara Música 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 Música